Eu sou Paulo Biak e hoje a gente vai ver ideias incríveis com concreto. Será que são incríveis mesmo? E a gente pegou algumas ideias daqueles vídeos que bombam no YouTube, que tem milhões, milhões de visualizações, e a gente vai ver aí se é bom pra você ou se isso é ruim. E a gente adora fazer coisa com concreto, vocês também, porque dá pra ver que vocês engajam com concreto. Então concreto é um negócio que funciona. E eu fiquei pensando, Michel, por que que concreto vai bem no Twitter só? Porque é muito fácil, não é? Parece bolo, é igual fazer bolo. Eu acho que tem essa coisa de mexer concreto e tal, gostosinho e tal. Vamos lá, pegou, pegou um sacão de café. Mas por que que o café mistura? Me confunde todo. Fazer um cimentinho branco, Michel. Aquele cimentinho que a gente já mostrou como é que faz. Não é só gringo que sabe fazer, a gente sabe fazer. Clica aqui em cima pra ver isso aí, é fácil de fazer. Mas ali, ó, meteu no saquinho, parece italiano. Apertou ali o cimentinho. Antes botou o que ali dentro? Botou um negócio assim, ó, pra fazer o vaziozinho. Abriu ali o saquinho de café, deixou secar ali suas 48 horas, se você não morar em Curitiba. E, ó, ó, resultadinho amassadinho. Pá, 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 pá. Bonito esse concreto brancão, hein? É muito branco, não sei se... Ficou legal, não gostei dessa corda. Achei ela tosquinha, dá pra você fazer uma cordinha mais legal. Mas é uma ideia legal, ó. Bota o check aí, Helena. Vamos lá, botou uma folha de couve. Couve, começou com uma couve. Couve pra lá, couve pra cá. Botou a quarta couve, botou os cabinhos ali, ó, só na diagonal. Soltou o cimentão branco. Cimentão branco, tô meio apaixonado. Gostei desse cimentão, tá bem feitinho, hein? Botou ali umas batatas dentro do... Não bota que eles não tão pagando a gente. Tirou lá as couve, tirou a couve. Hum, ficou perigoso, ficou difícil. Tá grudando demais. Tá grudando demais, não sei se eu gosto. Já não sei se é mais tão... Será que passaram vaselina na couve? Não passou, passa a vaselina na couve. Boa, Michel. Acho que não passaram vaselina na couve, hein? Agora eu não gostei muito. Ficou muito grosso, ficou meio mal acabado. Acho que dá pra pensar um pouco melhor nesse do It Yourself. Ah, e presta atenção, né? O cara fez uma fruteira que as frutas estão lá em cima. O vazio da fruteira quase não existe. Então se você for fazer um negócio, faz um vazio, assim. Deixa só uma casquinha pra ficar bonitão. Ficou um bloco de pedra com textura de couve. Uma taça, opa, caiu a taça, quebrou, pegou a parte de baixo. Perigosíssimo. Do It Yourself de risco. Negócio de risco. Jogou numa tampa. Cadê a taça? Cadê a taça? Não sei. Cadê ela? Jogou numa tampa. Não botou vaselina, Michel. Os caras estão pisando na bola. Botou ali a taça quebrada e let dry. Let dry. Deixou secar. Virou. Não. Mais ou menos. Gostei. Não sei. Ah, não serve pra muita coisa isso aí. Vale a pena comprar por um 9,9 uma coisinha mais simples. E fora que se quebrar o cimentão, ele tá com um caco arriscadíssimo nas mãos, hein. Numa festa pra dar uma briga, pegar isso aí e matar um. Ah, botou o negócio. Passou. Ó, já não é mais o branco, hein. Tá mostrando como fazer ali. Botou duas colheradas. Pá, virou um cimentinho, uma pastinha que a gente goste, ó. Mais cinzinha. Tal. Virou. Vaselinou dessa vez, hein. Passou um detergente. Um óleo de cozinha, apertou, botou uma pedrinha, deixou secar e vai virar o nosso vasinho, ó. Aquele clássico que a gente já mostrou como fazer no vídeo do cimento, do concreto marmorizado, que você pode clicar aqui em cima. Mas ela continua, ela tá continuando. Colocou uma tela de galinheiro, umas sementes de pavão, o que que é? Com as bolinhas de gulha achatada. Aff, Maria. Ô, por que não botou umas pedrinhas mais tchananãs, tá? Uma pedrinha sem graça essa, né? Não sei, eu acho feio. Eu já tenho pedra branca. É, pedra branca, vai ficar mais bonitinha. Tipo um fogareiro, uma lareirinha portátil. Pra esse friozinho nosso aqui, tropical, tá uma beleza, uma bela de uma ideia. Você vai aproveitar. Soltou, pegou uma bota, uma bota que rasgou. Ela quis mostrar ali, ó, tá perdida a bota. Ou ela rasgou a ponta da bota pra sair o ar. É isso, meus amigos. Quer fazer essa ideia? Rasga a ponta da bota pra sair o ar. Se não, vai ficar um tufo de ar lá no bico da bota. E daí, não vai dar certo. Agora, novamente, ela errou em mais uma coisinha, Misha. Ela tá errando em todos esses. Ela tá deixando muito pouco espaço dentro pra se tornar vaso. O que que é o vaso? É o vazio. E aqui a gente não vê muito vazio, né? Tá meio sem ter vazio. Quer ver? Vai que eu vou entregar aqui. Eu nem vi, mas eu já sei o que vai acontecer. Ah, não cabe direito as plantas dentro. Não cabe. Eu acho que fica tudo meio pra fora. Fica tudo muito grosso. Fora que parece um pé de manequim o negócio. Corta um pé de um manequim e faz a mesma coisa. Eu acho que se usar concreto, você tem que abusar do concreto. Deixar ele ali com as suas porosidades, furinhos e tal. Eu acho que isso que é legal do concreto. E ter por que usar o concreto. Pendurou o casaco do lenhador ali. Ah, não tem nada a ver. É só uma vinda. Cimento, água. A gente já conhece. Eles chamam de cimento. Mas aqui, só isso. Não sei se funciona. Ah, eu odeio essas ideias. Não quero nem ver. Não gosto. Não gosta. Eu gosto dessa. Eu sei que tem muita gente que gosta. Desculpe se você gosta. Mas eu não gosto. Acho estranho. Não gosto. Dá um efeito que não... Não gosto. Não sei nem o que falar. E aí, se você está curtindo essas ideias esdrúxulas, a maioria delas é bem esquisitinha aqui. Eu não sei se estou gostando tanto. Mas se você está curtindo o vídeo, a vibe do vídeo, então curte aqui embaixo. A Helena sempre escreve um like aqui. Sabe pra que é? Pra você likear. Então likeia. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E o sininho? O sininho bendito também é pra apertar. Aperta. Pegou um copão de vidro? Uma luva latex? Já sei o que vai vir aí, meu amigo. Nunca dá certo isso aí. Ah, mas botou duas. Ah, achei que era uma coisa mais simples. Vai fazer um negocinho pra pegar. Ah, meu Deus do céu. Vai nem ficar com o formato da mão, tá? É um perigo fazer isso. Olha a bizarrice que vai sair aí. O que que é isso? Você gosta disso? Odeio. Odeio. Me gostou? É coisa feia. É coisa triste. Isso é triste, hein? Cuidado. Faz um potinho mais simples. Bem mais bonitinho. Agora uma forminha de silicone, aquelas de 199. Agora é fácil de encontrar. A gente só tinha na gringa. Botou um ovo. Ovo de galinha ali. Ovo de galinha, né? Não é codorna. Galinha, né? Galinha. É um formatinho um pouquinho menor. É uma galinha. Uma mini galinha. Uma mini galinha. Deixou secar. Agora eu tô me perguntando o porquê do ovo. O porquê do ovo, que pode ser uma bola. Não precisa ser um ovo. Ovo. Depois você vai comer esse ovo. Vai abrir com o concreto. Estranho. A forminha de rosa embaixo. Bonitinho, né, Misha? Gostei. Bonitinho. Não precisa ser um ovo, né? Mas assim, a rosa fica pra baixo. Então, não sei. Não sei se vale a pena. Pode ser um potinho de plástico. Coisa mais simples. Vamos simplificar, vai. Mas o silicone é muito legal. Porque desmolda fácil. Você pode fazer várias outras. É uma boa ideia, assim. Coloca um check. Forminhas 2018. Ó, só dá pra usar esse ano, esse vídeo. Se a gente tiver em 2019, você me desculpe. Mas aqui, estamos usando 2018. Forminhas de silicone. Passou uma vasilinosa ali. E depois veio. Jogou o concretinho. Botou uma fiapera ali. Um arame farpado. Um arame. O que que é? Mas como que é? O cara fez o arame? Ah, eu já sei. Vai virar um porta-recadinho ali. Um porta-recadinho. Grudou um no outro. Simplíssima coisa assim. Vai lá muito trabalho. Vai no 99, ali na Teodoro Sampaio. Compa um negocinho bem mais fácil. Vai pagar 1,50. Uma raposinha. O que é isso? Coitada da raposa. O que é isso? Ah, não tem nada. Mas essas vinhetas que os caras botam, não dá pra entender. Espero... Eu tô esperando que seja... Uma raposa seja embebida no cimento. É isso que eu espero. Aí ela veio! Ela veio, a raposa. Meu Deus, Misha. Pra que isso? Olha que bonitinha essa pelúcia. Tadinha. Mas ela é bonitinha. Aí o Bebeck. Ela vai voltar. É igual o Exterminador do Futuro. É isso que ela quis dizer. Ela vai voltar. Ela vai voltar feio, bicho. Ah, mas aí estragou. Ela é coitada. Nossa. Vai acontecer alguma coisa. Eu espero. Ah, não, gente. Meu Deus do céu. Coisa tosca. Tosco, né, Misha? Tosco. 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 Perdeu uma pelúcia bonitinha, que aqui no Brasil é até meio caro, né? Esse tipo de coisa. Não é uma boa ideia. Não é. Não dá pra fazer... E assim, se você for tratar, ele ainda vai lixar e tal. Vai virar mais bizarro ainda. Péssima ideia. O mais louco é que esses vídeos têm um milhão de visualizações. Eu acho que a galera fica louca ali pra fazer. Nossa, se eles estão falando, isso é maravilhoso. Deve ser muito legal. Não é legal. Não faça. Olha lá, capinha... Como que eu não é capinha, não? A toca de banho. Não é de banho. É de piscina. A toca de piscina. Mas que toca louca, né? Vamos falar a real. Quem que usa uma toca cheia de textura, de flor? Não existe. Eu nunca vi uma toca desse jeito. Já entendi. Vai fazer mais um vaso. E eles ficam repetindo, né? É uma ideia em cima da outra. Ele bota a mesma pedra. Ele vai fazendo. Só mudou a moldura. Espero que venha alguma coisa nova aí. Tirou ali. Entendi. Usou uma toca de banho. Mas que toca de banho tão específica é essa? Meu Deus do céu. Vocês sabem onde compra isso? Eu nunca vi. Ah, fez um hanger e tal. Bacia Zona. Aquela bacia é mais bruta. Vai fazer um tarugo aí. Vai fazer alguma coisa grande, hein? Veio mexendo. Massinha branca. Pá, mexeu. Transformou. Tô meio impressionado ainda com essa massa. Uma massa boa. Uma massa branca. Bateu pra tirar as bolhas. A gente sempre fala sobre isso. Enfiou ali. Já sei o que vai fazer. A gente já fez 358 vezes isso. Aquele banquinho que todo mundo já fez. Não tem dica nenhuma aqui que ninguém tenha dado. Desmerecendo. A gente tá com um pouco de raiva, eu acho, desse tipo de vídeo. Mas é uma boa ideia, tá? Você quer ver como fazer? A gente já fez essa. E sabe o que a gente fez? A gente fez rosa, meu amigo. Não foi concretinho branco. A gente mostrou como fazer concreto rosa. Acesse o vídeo aqui em cima. Muito fininho, amor. Não funciona tão bem esse banquinho. Ele quebra, tá? Ele quebra. Cuidado. Nossa, ele fez alto, hein? O negócio fez alto. Fez 1,80m. Fez 1,80m. Você viu o que é que é pra valorizar a minha altura? 1,80m. Eu tenho 1,92m mais ou menos. Deve dar aqui, mais ou menos. Pegou uma renda. Cortou uma calcinha e veio fazer o do It Yourself. Um pedaço de calcinha. Jogou ali pra dentro. Tem futuro. Eu sei o que ela vai fazer. Mas, ó, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado pra não ficar... Assim, ou vai ficar muito bom ou vai ficar muito ruim. O que você acha? Olha lá. Olha lá. Ó, meu Deus. Tanto de cimento concreto pra isso. Pra fundar uma vela. Jesus Cristo. Você dessa vez usou a vela e da outra o ovo. Verdade. Na do ovo você podia usar a vela. Pra que gastar o ovo? Tirou, desmoldou ali. Foi a hora de tirar a renda. Ficou bom, hein? É uma boa textura. Pra você que gosta de textura, é uma boa ideia. Uma rendinha ali, uma coisa barata. Coloca. Mas já vi uma apresentação. Valorizou, hein? A apresentação é valorizada. Jogou aquela luz da direita. Pá! Valeu a pena. Agora, essa aqui é uma ideia que eu gosto. Mas ela é difícil. Aqui, ó. As nossas letras do cenário. Vocês sempre me pediram pra fazer isso. E eu nunca fiz. Sabe por quê? Por quê? Não sei. Porque eu acho que já tem bastante ideia sobre isso na internet. Inclusive, é essa aqui, ó. Dá uma olhada. Dá uma trabalheira ali, ó. Deformou ele ali em cima. Não tenta nos enganar, não. Deformou. Tá gordinho ali. E veio, e veio. Tirou. Pá! Eu gosto. Essa ideia é boa. Ela funciona. Ela é meio trabalhenta, assim. Porque você tem que ficar cortando, fazendo um desenho de letra pra lá e pra cá. Eu acho que já dá pra... Ah, não sei. Eu acho que... Ó, pra vocês que sempre me pediram, tá aí uma boi... Ah, mas ela usou errado, gente. Aí ficou mal feito pra caramba. Não é porta-livros. É legal de você colocar na parede. Vamos lá. Pegue sua máscara. Pegue suas luvas. Coloque na mão. Quatro copos de concreto. Põe aguinha. Mexe. Coisa que a gente já tá acostumado. E veio. E veio a luva. Furou a luva. Furou a luva. Ih, caramba, lá vem a luva grossa. Pegou um potinho de geleia. Botou dentro a luva. E vai, vai. Sai aquela ideia da mãozinha. Mãozinha malanda pra fazer alguma coisa. Aquela mão deformada. Que fica horrorosa. E sabe o furinho é importante pra vazar o ar ali. Prendeu. Foi e apertou. Deu uma chuchada. Deu uma chuchada na luva pra dar aquela ajeitada. Botou ali num negocinho. A mão ficou meio curvadinha, assim. Tirou a luva e veio. E veio a ideia brilhante. O que a gente vai ver aí? Deu uma lixada pra dar aquela... Passou e colocou um... Uma ideia. O que que é isso? Uma vela no meio. Meu Deus do céu. Ah, não. Meu Deus do céu. Que ideia estúpida. Que vergonha. Que vergonha. Desculpem. Desculpem, tá. Vergonha disso. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim isso. É o dedo do meio. Porque é o dedo do meio. Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Quadradinho de madeira. Já tem um profissionalismo ali envolvido. Furou uma broquinha. Um quadradinho com um furo passante. É um óleo de coco. Enfiou no buraquinho. Tchá, tchá, tchá. Virou o cubinho. Opa, isso aí já é mais difícil de ter. Mas é um... O que que é isso? Um imã. Um imã. Vai colar um imã ali na base dessa forma de gelo. Colocou um de cada lado. Tá o memória. Tô instigado. Tô esperando pra ver o que que é. Botou uma luva. Vai fazer o cimento. Que a gente já sabe. Daí pulou. Botou lá. Botou e vai ficar o imãzinho pra fora. Bonitinha essa ideia, me parece. Tá bem pensada. Bem planejada. Botou ali um... O que que é isso? Que eu não entendi. Ah, é um negócio dourado. Dourado, ouro. Dourado, ouro, ouro, ouro. Inchalá, inchalá. E veio o olho. Eu acho que o ouro cagou. É, eu acho que tá cagando. Desculpa, mas tá piorando a ideia. Enfiou, chunchou ali, chuchou o quadradinho de madeira. E vai tirar e a gente vai ter... Meu Deus, e não para. E vem elementos. E vem muitas coisas pra fazer um negócio simples. Ali você sentiu que não tava seco, né? Não tava seco. Tirou meio sem tá seco. Tirou um cubo de gelo de concreto. Que lixou. Ixi, mas é trabalheira. Fazer um negócio desse tamanho. Espero que seja... Ah, o efeito é bonitinho. É meio marmorizado o gold. Grudou um no outro. Beleza. E daí? Pra que que é isso, gente? Ah, tá ok. Vai no 99 da Teodoro ali, que é melhor. Agora gosto dessa, hein? Gosto. Acho que vou gostar. Mesa. Um monte de buraco. Aquela mesa que tá ferrada. Pega o tampo, tira, reveste tua casa inteira. Porque pelo jeito vai fazer bagunça, ó. Vira ao contrário a mesa. Passa uma cola branca. Chapeia ali, ó. Com uma espátula. E daí vem. Cola uma outra pranchinha de madeira ali pra dar uma... Pra deixar mais lisinho. Uma pregada aí pra garantir que o negócio tá firme. Já deu trabalho. Já achei que tá dando muito trabalho. Espero que seja bem legal mesmo. Foi lá. Ah! Passou estilete pra criar aderência. Pra criar aderência. Vai lá. Fez o concreto que a gente já conhece. E jogou. Jogou na mesa. Jogou sobre o tampo. Espatulou. Papá, papá. Fez uma camada que pelo que eu percebo é que é uma camada fina. A gente já pensou em fazer isso aqui, né, Michá? Tamo aí, né? Uns planos em fazer isso aí. Passou, revestiu. Deixou secar. Ali passou uma lixinha 80. É uma lixa grossa, isso. Ele tá passando uma lixa grossa. Uma lixa 80. Então ele vai repetir o processo. Aí ele vai fazer um concreto mais leve. Que ele chamou ali. Que eu acho que é um concretinho mais aguado. Que ele tá chamando, né, Michá? É isso que eu entendi. Um concretinho mais aguado. Pra dar um acabamentinho. Ver que ele é mais escuro. Então ele vai cobrir as imperfeições agora com mais aguadinho. E depois ele vai lixar e vai repetir esse processo. E um seladorzinho pra matar a ideia. Pra matar, que eu digo assim, pra acabar com a ideia. Mas não é pra acabar. É uma ideia boa. Ela tá uma ideia aprovada por Paulo Biak, Michá e Yalem. Pegou um saco de lixo. Botou dentro de um pote ali. Colocou a massa. E pelo jeito vai fazer um formato maluco ali. Dentro de uma outra peça de plástico. Botou o restinho que sobrou ali. Pra ficar mais encorpado. Essa forma que ele tá querendo fazer ali. Tirou as bolhas. Botou um calço de cada lado ali. Que eu acho que é pra dar um formato. Aperte assim, suavemente. Pra fazer uns olhos. É isso? Fazer uns olhinhos. Fez, apertou, fez assim uns negocinhos e tal. Saiu tipo um pedaço de panetone. Panetone do que? Panetone. Saiu um negoção ali meio panetonesco. E pegou um capacho, aquele de fibra de coco. Recortou de uma forma bizonha. Difícil de ir assim. O que que eu acho que eu recortou? Fez o que? Pra fazer um tatu, gente. Tatu de concreto. O que é isso? Pra que isso? É meio assim. É pra fazer uma coisa que eu... Será que é pra limpar o pé? É isso? É um negócio 3D pra você tirar a craca do sapato. Só isso que eu imagino. Colocou uma cola. Uma trabalheira, gente. Isso aí existe. É real? Isso é real? Como é que o cara falava? Aquele que desmaiou? Nossa, mas ficou feio, hein? Mas ficou feio isso aí. Vamos rever. Meu Deus! Ficou muito feio. Não é que ficou feio. Mas pra que isso, Mish? Eu não entendi até agora. É pra gato arranhar. Olha o tipo do cara limpando a bota. Pelo amor de Deus. O cara limpou a bota assim, ó. Ô, ô, ô. Nossa, a gente tá suando aqui. Ainda bem que acabou esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Uma boa semana. Um bom ano. Final de ano passou. Já nem sabe. A gente tá perdido no calendário. Espero que você tenha gostado. Um bom ano. Um bom 2019. E que 2018 tenha sido muito bom pra você também. Um grande beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí